Diretor Executivo serve IP Florencio Sanzes atolheiracnebaziemen e jahudi laran dili sexta semana. Florencio Atetan mesmo durante fulantolo ne Timor-Leste implementa estado emersência, mas bem investor Sira Roussira Eliur acaractebes atu investe ne Ossan e Timor-Leste, ne dunhe precisa tebes governo atufu apoio. Diretor Executivo serve ne informa durante implementação estado emersência, e acompanha balão com os Estados Unidos da América no Sina, atuou na pedido atu bloque investimento e área turismo no infraestrutura e Timor-Leste. É uma internacional, porque a companhia internacional é atu, atuou na pedido durante estado emersência. Agora, atuou na pedido, mas atuou na pedido, e o atuou na pedido, e o atuou na Sira Roussira Eliur, a Sira Roussira definitiva. Atuou na Polícia Rio, a Sira Roussira atual e eu atuou na fati, e o atuador tem que acreditar e adicionar no apoiar, né? E elas atuou na pedido, mas atuou na imersência, E o atuada está emersão o atuado no feminismo no bravo, tanto tanto apoio ao inimigo noласти. Então, não se atuou na encariada, e o atuou na suposta, e a casa tinha investido emersência. Florencio Sanzas esclarece parte, servemos sim o pedido do secretário de Estado de Igualdade no Zênero, ou de fotempo, para o FETO Timorão Sira, para o negócio. O gabinete do secretário do Estado de Igualdade no Zênero, facilita o pedido do secretário do Estado de Igualdade no Zênero e facilita e finaliza o certificado para o exercício econômico. É importante que os políticos do governo apoiam o esquema de crédito. O esquema de crédito será feito quando o certificado deve ser feito no Zênero, que deve ser feito no Zênero, que deve ser feito no processo. Enquanto se acompanha atosual unê, companhia Lima Nulu, Magda D'Aunê, se continua a atividade de negocio. Abraão Amral, Dilma Suzete, Ziamen.